Morre Carla Gabola, conhecida como influenciadora dos concursos. Morreu nesta segunda-feira, dia 22 de julho, Carla Gabola, conhecida como influencer dos concursos. A influenciadora passava por problemas de saúde relacionados a complicações de uma cirurgia de esterectomia e desde então estava internada. Carla realizou um procedimento cirúrgico, mas por consequência de uma infecção hospitalar e por bactérias, ela ficou em estado grave e em coma induzido no dia 27 de junho. Apesar de uma melhora no último dia 3 de julho, Carla continuava com um quadro muito delicado e com a infecção controlada, segundo a última atualização publicada em seu Instagram. A influencer era acadêmica de direito e conhecida por publicar informações sobre concursos por todo o país. Ela tinha 443 mil seguidores. Carla deixou uma filha, Naomi, a jovem, a estudante de enfermagem na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Abalada com a notícia, ela fez uma publicação nas redes sociais contando um pouco sobre sua mãe. Hoje eu recebi a pior notícia que eu poderia receber durante toda a minha vida. Hoje eu precisei me despedir do meu amor maior. Alguns colegas e seguidores escreveram mensagens de apoio e agradecimento nas redes sociais de Carla. Muito obrigado, Carla. Milhares de concurseiros conquistaram seus sonhos por meio das notícias, direcionamentos e pela sua ajuda. Você ajudou e nunca cobrou nada em troca e os concurseiros hoje lamentam essa perda irreparável. A influenciadora também era torcedora do Botafogo e dividia essa paixão com sua filha. Naomi também escreveu na sua publicação que as duas adoravam bater perna e ter experiências juntas, como ir ao Teatro Municipal no Rio e ao shopping. Eu te amo mais do que tudo nessa vida. Nos vemos no céu, meu amor. Completou Naomi. É com pesar que comunicamos o falecimento de Carla Gabola, a influenciadora dos concursos, aos 46 anos. Eu te amo mais do que tudo nessa vida.